E aí, como que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô bem também. Hoje eu tô aqui na casa do meu amigo Allan. Vem cá, me dá um oi pra galera. Esse cara aqui, ó. Homem de Deus, presente de Deus nessa Inglaterra, cara. Tá transformando o mundo. Allan... Tá louca por vir? Bugha... Allan Barbaz! Come on! Come on! Ontem nós estávamos pregando o Evangelho no Rádio Parque, amigo. Isso aqui é pregador. Vou deixar aqui o link do canal. Canta muito também. Canta mais do que o Juliano Song. Canta mais. Não vou cortar não. E aí, ontem, o que aconteceu ontem? A gente tava aqui, a gente falou assim. O Allan, tô conversando com o Allan durante a semana. Falei, cara, a gente tem que dar um jeito de pregar o Evangelho, né? Tem que pregar o Evangelho, senão uma vida cristã que você não prega o Evangelho. Você tá fazendo o que com a sua vida? Que tipo de crente sou eu se eu não prego o Evangelho? Não queira não ofender ninguém. Aí, cara, falamos assim. Então, tem um lugar aqui em Londres que se chama Speaks Corner. Que é onde os caras iam debater uns assuntos para debater política. Karl Marx foi lá. George Orwell foi lá. Falou, mano, a gente tem que ir lá, então, pregar o Evangelho, né? Por quê? Então, a gente falou assim, por que a gente não vai lá? Então, vamos pregar o Evangelho lá. Aí, ontem, pra ser sincero pra você, nós não saímos pra pregar. Mas a gente chegou lá, cara. E naquele vem, não vai, não veio, vai, que não foi. Começamos a pregar. Aí, já chegou um chinês e falou, cara, eu gosto muito da sua religião. Falou, você tá louco? Não tem religião nenhuma aqui, não. Falamos de Jesus, falamos da igreja da China. E o cara falou, o cara ficou feliz e agradeceu, apertou a mão do ala e saiu andando. Aí, os muçulmanos já foram chegando. A gente anunciando que Jesus é rei, que Jesus é real, que não é uma história em quadrinhos. E, cara, aquilo deixou nosso coração maluco, entendeu? Então, nós estamos resolvendo aqui. Se você é de Londres, está convidado pra ir com a gente, todo sábado a gente vai fazer. Nós vamos começar a anunciar o evangelho naquele lugar. Mas a pergunta que não quer calar, uma pergunta que fazem sempre pra mim, eu quero te ajudar nisso. Os jovens perguntam, Luca, eu tenho fome, eu quero Deus, eu tenho orado, mas eu não consigo sair do meu quarto. Eu gosto do que o Timothy Keller fala, ele fala assim, ó. O evangelho, ele é chamado de boas notícias e notícias devem ser anunciadas. Tanto é que tem aquela frase assim, prega o evangelho, se possível, se palavras. Eu vou ser sincero pra você. Você pode ser o evangelho, você pode ser a transformação aquilo lá que Deus, a sua vida prova o evangelho, mas o evangelho é só pregado através de palavras, amigo. Você tem que anunciar as notícias. E outro, quem falou isso era um pregador, né? Então ele podia pregar com a vida dele, porque ele é um pregador. Exatamente. É o que o Álvaro está falando. Ele pregava e o cara... Exatamente. Exatamente. É isso aí. Quem falou é o pregador, não foi o cara que não prega o evangelho. O cara pregou, doido. Então não vem falar pra mim que só prega o evangelho as possíveis palavras. Amigo, o evangelho tem que ser pregado. E o cara que falou isso, São Francisco de Assis, era um cara que pregava o evangelho, meu amigo. Não foi um cara que só fazia um serviço social, que só cuidava das pessoas, não. Ele fazia, que nem Estevam. Não é assunto, eu não vou entrar nisso, mas Estevam servia a mesa e pregava o evangelho de qualquer jeito. Você tem que pregar. O evangelho tem que ser anunciado. As pessoas perguntam isso. Como fazer? O que fazer? E eu quero te dar uma dica, velho. Olha só. Pra você aprender a andar de bicicleta, o que que você fez? Talvez você conhecesse toda a teoria. Você sabia tudo. Você leu o dicionário. O dicionário? Você tá louco? Você leu o manual da bicicleta. Você aprendeu que a roda é redonda. Tem toda a teoria. Mas se você não tiver a prática, se você não subir em cima dela, pedalar, cair, levantar, quebrar a perna. Que nem eu tenho fratura exposta de bicicleta. Que eu quebrei fratura e foi terrível. Você não vai conseguir andar, cara. E é a mesma coisa, pregou a mesma coisa com música. O Alan é músico, toca muito, destrói o moleque talentoso. Mas ele só aprendeu, ele poderia ter tudo. Saber toda a teoria da música. Ele só ia aprender a tocar se ele pegasse o violão e tocasse, cara. Então pregar o evangelho da mesma forma. Você só vai aprender quando você pôr em prática. Então você quer saber como fazer? Sai e prega. Sai e prega, meu. Se expõe as necessidades. As experiências que vão te ensinar. Todas as experiências são proveitosas. Eu já tentaram me bater. Fui orar pelo cara em Curitiba. O cara levantou a amuleta e falou, mano, você tá melhor que eu. Tá saudável, hein tio? Uns se entregam, outros não. Outros te xingam, outros te ofendem, outros se ofendem. Mas todas as experiências são válidas. As pessoas falam assim, mas e se? E se a pessoa não for curada? E se a pessoa for curada? E se a pessoa não se entregar a Cristo? E se ela se entregar a Cristo, cara? Você só vai saber se você experimentar, meu amigo. Jesus te chamou pra viver, brother. Não é pra você ficar sentado só, cara. É pra você ir. Mano, o mandamento que Jesus deu. Prega o evangelho. A gente faz tudo, tudo, menos pregar. Interessante, né? Não é interessante? Então presta atenção. Você quer saber? Se exponha, cara. Se exponha. Então, cara, pregue o evangelho. Experimente, vai e fala. Você precisa sentir o mundo. Livingstone. Ele falava, o cara foi missionário na África. Ele falava assim, cara, o amor ao pecador é como a malária. Você só pega quando exposto a ele. Você precisa sair no mundo, tomar porrada na cara. Você precisa tomar não. Você precisa ouvir perguntas que você entra em crise. Entendeu? Pra responder. Não consigo. Não sei. Pra você tomar vergonha na cara e estudar mais. Buscar a Deus. Você precisa disso, velho. Pregar o evangelho vai avivar a sua vida. Não deixe isso morrer no seu coração. Então como que eu faço isso? Sai na rua e vai falar de Jesus pra alguém. Vai. Pede pra orar. Fala. Tá bom. Você vai encontrar um monte de gente que não acredita nisso. Mas você vai continuar falando. E assim as experiências vão te ensinar. Vou te contar um testemunho. Pra te encorajar. A primeira vez que eu orei em público na rua. Entrei na loteria. Nervosaço. Um monte de gente. Eu já tinha orado de um em um. Mas loteria lotada. Entrei na loteria, meu. Falei. Jesus tá aqui pra te curar. Fiquei pregando nos 5 minutos. Até que uma mulher resolveu acreditar no que eu tava falando. Porque quem vai acreditar no moleque de 18 anos? Não é tão fácil assim. O moleque é louco. Tá na loteria pra que Jesus vai curar. Mas eu tava lá. Aí a mulher levantou a mão. Falou aqui meu filho. Fui lá. A mulher tinha o pé travado. Falei meu. Esse milagre aqui. Vai causar aqui. Todo mundo vai vê-la. Vai sair pulando. Vai ser maravilhoso. Milagre nítido. Na primeira fila na loteria. Que coisa boa. Fui lá. Orei por ela. Sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Orei 3 vezes pelo pé da mulher. Nada aconteceu. Aí eu falei. O que que eu fiz aqui agora? Sou pecador. Fiquei morrendo de vergonha cara. Eu queria sair correndo daquelas loterias. Mas graças a Deus um cara bateu no meu ombro. Você não ora também por mim filho? Aí eu orei pelo cara. Orei por outro. Mas morrendo de vergonha. Fiquei morrendo de vergonha mano. Aí a mulher chegou pra mim no fim. A mulher que não foi curada. Ela falou. Filho vem aqui. Falei. Pronto. E agora? Vai me chamar de herége. Vai falar que eu sou mentiroso. Que eu sou um charlatão. Que eu estou mentindo. Que eu estou em pecado. Que eu sou miserável. Cheguei lá. A mulher falou assim. Eu não estava indo mais na igreja. Mas eu vi o quanto você acredita no seu Deus. Eu vou voltar pra Jesus. A mulher que não foi curada cara. O que isso me ensinou? Me ensinou que não depende. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual semente vai florescer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas alguma coisa acontece. Quando você sai. Alguma coisa acontece quando você sai. Em obediência a Deus. Quando você cumpre o id. E outra coisa que eu aprendi. Meu. Se a primeira vez que eu sair em público pra orar. A mulher já não foi curada. Já passei uma vergonha desgraçada bro. Deus já quebrou assim ó. Quebrou meu ego doido. Na frente de todo mundo. A mulher não foi curada. Já passei vergonha suficiente. Então hoje. Posso passar vergonha mais. Já foi a primeira vez. Já foi assim. Mas se eu não tivesse entrado. Se eu não tivesse tido essa experiência. Isso nunca ia acontecer cara. Você tem que experimentar. Você tem que ir. Tudo que você aprende. Você tem que praticar. E assim é pregando o evangelho também. Vai e prega. Ou não. E a mulher voltou pro Senhor. E a mulher voltou pro Senhor. Que foi o mais importante. Não foi curada e voltou. Então você não sabe cara. E isso edificou a minha vida também. Então existe algo em pregar o evangelho. Jesus não estava só pensando no perdido. Estava pensando em você também. Faz bem pra você. Tem que pirar na obra de Deus. Tem que levar a sério. Tem que fazer. Você faz parte disso. Faça parte disso cara. Que Deus abençoe. Falou. Falou. Fala. E não esqueçam. Não mudem o canal. Pode deixar que eu mesmo mudo. Adeus. E até mais logo.